O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicaram uma série de normas que regulamentam o sistema de pagamentos por celular. Com isso, o cidadão vai poder pagar contas e fazer outras transações sem a intermediação direta de um banco. Vai funcionar como uma conta corrente virtual pré-paga, vinculada ao número do celular. Também está prevista a criação de contas virtuais pós-pagas e de poupanças virtuais. Segundo o Banco Central, um dos principais objetivos é incluir milhares de pessoas que ainda estão fora do sistema financeiro. As instituições interessadas em oferecer esse serviço têm até 180 dias para se adaptar. E a resolução completa está no site do Banco Central. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. 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 Obrigado.